Desacelera Deita essa cabeça no meu peito Que a gente encara até o que não tem jeito Olha como eu faço um passo De cada vez Recomeça, tenta ser mais brisa do que vento Encare o dia nesse movimento Seja mais dança Mais alma Mais vida Mais poesia O bem amor Do mundo a gente não vai levar Levar nada Entre o amor e a alegre escolho um de cada Amor, alegria, um passo, uma coisa, um dia O tempo cura, fica cicatriz Lembrar de uma tristeza Que faz saber o quanto é lindo ser feliz Vem amor Vem amor Do mundo a gente não vai levar Nada Vem amor E a alegre escolho um de cada Amor, alegria, um passo, uma coisa, um dia De cada vez De cada vez Amor, alegria, um passo, uma coisa, um dia Amor, alegria, um passo, uma coisa, um dia